Altas doses de fofura Pô, e aí eu vou falar A BenDog mandou aqui pra casa A BenDog mandou aqui pra casa O kit pro Theo Mandou o kit pro Theo Não tem jeito Cadê o Theo? Será que o Theo tá lá não? Cadê o Theo? Ô Theo! Cadê o Theo? Pô, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, sem sacanagem Vem aqui, que tu tá arrumado Te arrumaram pra isso, cara Pra esse momento, cara Te arrumaram pra esse momento, meu figão Ô meu Deus, cara Olha ele, cara Olha ali, olha ali, olha lá Olha ali, olha ali Não, não desce não Olha ali, cara Você tá de bandana, cara Olha ele, cara Hein? Você tá de bandana Você tá de roupinha Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Calma Peço calma Beleza? Você tá de jeans Vem pra cá Calma, você quer descer que eu sei Pronto Pronto Calma, calma Cara Olha como é que tu está Olha Olha como é que ele tá Vem cá, cara Deixa eu te ver Sobe aqui Vem cá Aqui Fica aqui Fica aqui Não, não, não Não Aqui, ó Toma Ele quer ir embora, cara Ele quer muito ir embora Só pra cá Ei Não vai embora, não Vai embora É Toma Toma aqui Toma aqui Ei Eu vou dar esse Esse bicho preguiça aqui Toma 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 Pô, tá vendo? Você só quer o que você quer, né, cara? Você só quer o que você quer, né, cara? Né? Sem Bati 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 baixo Mordeu o bichinho Sem mordeu o bichinho Mordeu o bichinho E aí